Bebê-ting 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 A Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a Dona Aranha continua a subir Dona Aranha, Dona Aranha, Dona Aranha Dona Aranha, Dona Aranha Aperte o botão e inscreva-se!